Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando Vivemos esperando O dia que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre 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 Dias melhores para sempre